com vocês a garrafa mágica é um brinquedinho caseiro que eu gosto de fazer principalmente pra distrair cachorros que passam alguma parte do dia sozinhos que são cheios de energia que estão sempre procurando encrenca pela casa é um brinquedo que assim vai distrair bastante o cachorro porque conforme ele vai tentando tirar os petiscos aqui de dentro eles vão cair e até ele conseguir tirar todos que estão aqui dentro ele vai gastar um bom tempo eu vou ensinar pra vocês como é fácil fazer um brinquedo desse tipo legal considerar que é um brinquedo temporário é uma coisa caseira então assim que tiver deteriorando tiver desgastando você tem que tirar do do animal para não engasgar com nada e se você quer uma coisa mais duradoura existem coisas mais resistentes no mercado específicas pra isso aqui eu já tirei o rótulo dessas duas que é pra ter uma preocupação a menos é legal também considerar o tamanho do cachorro na hora de você escolher o tamanho da garrafinha aqui eu tomo com uma grande uma média se tivesse um cachorro pequeno eu pegaria usar uma pequenininha uma menorzinha o segundo passo pra gente fazer o nosso brinquedo caseiro é cortar o plástico da garrafa você pode fazer isso usando um estilete mas eu prefiro usar essa técnica aqui de esquentar uma faca que aí vai ficar mais fácil de eu cortar o plástico tá vendo vai ser bem fácil ó ele corta que nem uma manteiguinha só tem que tomar cuidado pra não retirar essa fumaça que sai quando você você cortar o plástico vai ser que é mais fácil do que o estilete tá quando você tiver fazendo as janelinhas para o brinquedo tem que levar em consideração que tudo vai ajudar a ficar difícil ou mais fácil para o cachorro então buraquinhos pequenos vão dificultar e buracos maiores vão facilitar principalmente para o cachorro que está começando a brincar agora então Música 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 Música